Cotição Sinais no céu Quando você desce, prende minha mente e me sinto um réu Baby, essa pussy sempre tão juicy, parece mel E eu nunca sei se ela é um anjo ou demônio, heaven or hell Heaven or hell Cê me prendeu Longe e rir, riding so fast Get out of my head, get out of my bed Flashes on my mind, I fuck you so bad Calcinha vermelha é tipo meu cabelo, domina minha mente, sua voz no meu ouvido Você quer brincar de quem cansa primeiro, eu só te boto tudo falando do ouvido O mundo inteiro ouve seu gemido, por isso prefere comigo Ela acende o de fumaça, meu quarto cê nasce de repente descendo e subindo Uau Não consigo pensar em nada, seu wave me consome Entendo porque esses caras não citam meu nome Sei que faz dinheiro, por isso que se morde Com sua frustração não tenho nada a ver Porque sempre me envolve Sinais no céu Quando cê desce, prende minha mente e me sinto um hell Baby, essa pulse sempre tão juicy, parece mel E eu nunca sei se ela é um anjo ou demônio, heaven or hell Ela me quebra, tô juntando meus carros, me diz o que resta Minha vida não é só festa, tô com o tempo corrido, então não me estressa Só aviso uma vez, não tem volta agora, só última reza Just get on my way, já cansei de falar que meu mundo não breca Uh-huh, me esquece, tô louco com ela na sede Xau, uau, uau, olha esse rabo, parece que tem vida própria quando se mexe Pede juízo a conta desse cara Me diz por que cê faz isso comigo Quero você no meu cor Mais perto que eu posso chegar do paraíso Sinais no céu Quando cê desce, prende minha mente e me sinto um hell Baby, essa pulse sempre tão juicy, parece mel E eu nunca sei se é um anjo ou demônio, heaven or hell Hum Hum Uuu Hum 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 Thom